Equipe Esportiva, expressão da bola. Como diz Marçal Gomes Prato, estamos chegando. Quando o Fernandinho vai jogar sua camisa pra torcida, tem coloro, olha a festa aqui no Canindé. Deu São Paulo, três a dois. Alô, Rádio Univocamere. Pois é, Gunga Mendonça, Danilo Almeida, Julio Stanzioni. Estamos aqui, a grande assunto aí das redes sociais foi realmente a declaração do Marcelo Taz, né? A tweetada que ele enviou referente ao Rogério Senni, ele fez uma gracinha aqui com o goleiro de São Paulo, dizendo assim, ele fez 98, falta pouco para empatar com a quantidade de frangos. Porque isso causou uma enorme indignação aqui na torcida de São Paulo, que tá aqui no Twitter, nas comunidades. Tem aqui o Dan Garcia dizendo assim, não entendo a revela do Marcelo Taz com o Rogério Senni. Enquanto abre aqui uma janela de vírus, mas enfim, abriu o antivírus aqui na frente. Mas enfim, esse é o resumo da ópera aí das redes sociais. A torcida de São Paulo versus Marcelo Taz, que é um, como todo mundo sabe, é um santista, né? Resolveu fazer a gracinha aqui e, pelo jeito, tá se dando mal até agora, Gugan. Olha, Rodney, o Twitter é um negócio que tem que usar com responsabilidade, né? Tem gente que faz brincadeiras inadequadas, escreve coisas que não tem nada a ver, procuram provocar as pessoas via Twitter, cara. Isso não tá com nada, até os advogados pedem o Zene, qualquer hora vai dar um show de processo. Um falou isso no Twitter, tomou processo, o outro falou aquilo, meu amigo, vai esperando o que ainda vai acontecer. É, pois é, acho que as pessoas têm que saber em que momento, em que ocasião, em que lugar elas podem dar vazão ao seu sentimento de torcedor. Todo mundo aqui é torcedor, todo mundo aqui tem bronca de determinados jogadores do time adversário, assim como a gente admira jogadores dos times adversários. Mas a gente tudo tem a hora certa, tudo tem o local certo, meu caro Lunga Mendonça. Deixa eu só fazer um outro registro aqui das comunidades. O São Paulo acaba de ganhar um novo grande ídolo, adivinha quem é? Quem? Rivaldo. Rivaldo já caiu nas graças da torcida, o pessoal gostou muito da atuação dele e eu acho que se ele não tiver essa regularidade ele pode entrar aí para a galeria na qual já fazem parte grandes craques como Pedro Rocha, Raí, Serginho Chulapa, entre outros aí pela história de São Paulo. É, o São Paulo é um clube que valoriza seus ídolos, né? Diferente do esporte com decorentes paulistas, por exemplo. Até o mês passado o Ronaldo era ídolo, o Ronaldo era fenômeno, o Ronaldo era tudo o que tinha de melhor. E aí é só perder um jogo, né? Perdeu um jogo horrível também, lá contra o Tolima. O Ronaldo virou o Judas do negócio, o Roberto Casas da mesma coisa. Quer dizer, precisa ter um pouco de razão, um pouco menos de coração. Como você falava, o Palmeiras é bem parecido, né? O Filipão chegou lá como rei, agora está liderando o campeonato paulista, mas tem muita gente que já é contra o Filipão no palestra Itália. E digo, se o Filipão tiver mal os resultados no paulistano brasileiro, o Filipão cai. Eu sei que aqui é o jogo São Paulo-Portuguesa, mas só um comentário rápido sobre o Filipão. Se não fosse ele, acho que o Palmeiras estaria numa situação muito pior, não só nesse campeonato paulista, como no campeonato brasileiro do ano passado. Deixa eu só fazer um registro aqui. Está no final de jogo lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Paulista 0, Corinthians 0. Muito calor lá, o jogo foi equilibrado. Teve uma parada técnica lá para o pessoal se reidratar. Eu acho que também deveria ter tido uma parada técnica aqui no Canindé. Acho que no terceiro gol do São Paulo, vários jogadores vieram aqui no banco de reservas tomar água. Eu acho que faltou bom senso para o partido da arbitragem para dar uma paradinha. O calor hoje está muito forte, mesmo aqui na sombra onde a gente está, e está batendo brisa e aqui continua quente. Realmente faltou essa postura da arbitragem parar a partida para o pessoal se reidratar. Agora, meu caro Rodney e Danilo, que estão aqui com a gente, vou falar uma coisa para você. O baixo nível do futebol paulista esse ano está iminente aí. As equipes estão, de certa forma, equilibradas, mas você veja o Corinthians, com todo o respeito ao pessoal de Jundiaí, o paulista, que todo ano investe para estar na primeira divisão a cada paulistão e tudo mais, mas o Corinthians chegar a empatar em 0x0 com o paulista é um resultado ruim para o Corinthians, não tem dúvida. fora de casa, ou então agora o seu Tite vai sentar lá em Jundiaí e vai dar entrevista e falar, não, foi um bom resultado, estávamos fora de casa. Quer dizer, gente, a gente tem que ter um pouquinho de vergonha das declarações. Eu acho que é isso que está faltando, não é, meu caro Danilo? Ou, meu caro Rodney. Sabe quem o Tite me lembra? Aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo, personagem consagrado aí pelo saudoso ator Rogério Cardoso. Olando Lero. Olando Lero, ele me lembra muito esse personagem da Escolinha do Professor Raimundo. É, porque você, você analisando o São Paulo hoje, tá, e teve o Rivaldo com uma atuação até diferenciada e tudo mais, mas faltou um pouco de futebol para o time do São Paulo. Porque, você veja, a hora que a portuguesa dominou, ela chegou rapidinho, conseguiu diminuir o contador e se tivesse aí mais 15 minutos de jogo, talvez a portuguesa conseguisse o empate. E digo mais, se a portuguesa tivesse um pouquinho mais de qualidade, empatava essa partida, Buga? Então, a gente tá nivelando o futebol muito por baixo, né, quer dizer, o Palmeiras é líder do campeonato, mas gol de quem? Me desculpa as cidades, Americana, Ituano... Mas deixa eu fazer uma ressalva, Buga, o ano passado, o Palmeiras enfrentou adversários nesse mesmo nível, Americana, Guaratinguetá, etc, 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 e ficou entre a décima e a décima primeira posição, agora eu não lembro, mas ficou na posição intermediária. Então, o Palmeiras tá fazendo a parte dele. Os adversários podem não colaborar, mas o Palmeiras tá fazendo o que se espera dele. Tá aí o Rodney Mocanelli, falando mais do jogo aqui aí, Danilo Almeida. Qual a sua análise deste São Paulo 3, pessoas portuguesas de desportos 2? Basicamente isso, a portuguesa fez um pouquinho mais de qualidade técnica, teria empatado até, capaz de ter até levado os 3 pontos, agora a portuguesa, né, Guga? Contra o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo abriu o bico. Contra o São Paulo, jogou teoricamente razoável o segundo tempo, mas abriu o bico. A portuguesa tá com o espírito de time pequeno. E quando um clube, um time com uma tradição da portuguesa, tem isso, é complicado, você tem que rever muitas coisas. E aí eu falo administrativo, a gestão futebol da portuguesa, a portuguesa, por que não investir mais na garotada? É o que o pessoal da comunidade da Lusa no Urkut tava falando, tio. A portuguesa não foi cantada para o lista do sub-20 ano passado? Exatamente. E por que não investir na garotada? Não tem nada a perder. Muito pelo contrário, tem a ganhar. Se um desses jovens jogadores se destacar, pode fazer um bom caixa aí no futuro. Algumas contratações, confesso não entender como, por exemplo, você não pode ter Domingos e Preto Costa como dupla de zaga titular. Se você quer alguma coisa, sonha, almeja alguma coisa no campeonato, você não pode ter Preto Costa e Domingos, né, Guilherme Mendoza? Porque aí é lamentável. Não pode, é uma zaga fraca. Isso é uma zaga para que time quer ser rebaixado. É uma zaga fraca, mas aí vamos analisar as outras. Maurício Ramos e Thiago Heleno, do Palmeiras. Horrível. Tá. Corinthians, Chicão e Leandro Castan. Horrível. Tá. São Paulo, Alex Silva e Rodolfo, pra mim é melhor. E o Miranda? E o Miranda, mas é um pouquinho melhor. Santos, Durval e Edu Dracena. Boa, boa, boa. Boa, quer dizer. Mas essas é que o Brocanelli disse que são horríveis, era portugueses. Se você quiser fazer uma enquete, Guilherme Mendoza, se você quiser deixar uma janelinha lá para o internauta votar, com certeza vai ganhar disparado o Preto Costa e Domingos. Eu não sei. O Domingos... E o Maurício Ramos é uma... É um paridouro. O Maurício Ramos ainda joga a bola. Tá numa má fase. O Domingos, na melhor fase dele, ele não serve nem para amarrar chuteira de ninguém. Jamais poderia ser jogador titular. O Preto Costa, na sua melhor fase, ele jamais poderia ser jogador de um time de série A3. Então, só dois são jogadores que são... Que nem o Chicão. O Chicão é um bom zagueiro. Não, o Chicão é bom, realmente... Tá desgraçado com o Castanho. É, mas o Castanho é difícil embalar no Corinthians. Aqui, se você for ver, mas nem o Gamarra, que foi o melhor zagueiro que eu vim jogar, daria jeito com esses dois jogadores. Agora, Danilo, tem um detalhe também. O que a gente tem de bom aí, em termos de zagueiro, no mercado? Acho que a gente também não tem bons jogadores. A Portuguesa tinha um bom zagueiro, o Thiago Gomes. Pois é, esse é onde eu queria chegar. O que aconteceu? Por que a Luz não conseguiu segurar esse jogador? Será que, de repente, o projeto... Pediu um aumento salarial e o presidente falou que era um absurdo e dispensou ele. Aí você me paga 120... Bom, eu não quero gostar de falar de valores, mas você pagar o que você paga pro Domingo Preto Costa, é mais fácil você rescindir com os dois e pagar o aumento pro Thiago Gomes. Claro. E tem um outro detalhe também, Danilo. Acho que na hora de você sair no mercado e tentar contratar jogador, pesa muito o fato. O cara chega e pega e analisa. Bom, eu vou... Portuguesa, eu tenho uma proposta da portuguesa. Então tá, o que eu posso fazer pela portuguesa? Como é que eu posso me destacar? Ah, a portuguesa tá na Série B do Campeonato Paulista, então um passo atrás. Na Série B do Campeonato Brasileiro, então um passo atrás. Ah, a portuguesa não disputa competições continentais, dois passos atrás. Então, esse tipo de situação também interfere muito, o que é uma pena. Eu acho que o jogador teria... O jogador tem que... Claro, ele tem que olhar o que é melhor pra carreira dele, mas não só isso. Mas isso, Danilo, é meio que a postura até do próprio Everton. Ele fica lá à disposição de todos os times, o sonho é disputar a Série A, mas eu tenho certeza que ele vai estar aqui na portuguesa no segundo semestre, viu, Danilo? É aguardar, aguardar que nem o caso do Everton. Muitos amigos, torcedores portugueses, falam que eu tô perseguindo... Não tô perseguindo o Everton. Eu acho até um jogador interessante pro esquema tático do Sérgio Guedes. Mas a partir do momento que ele não tá feliz, não tá satisfeito, por que insistir então com ele? É verdade. Guga, aí, Danilo, eu queria chamar a atenção, não tem nada a ver com o futebol, mas ali, lá, em direção à freguesia do alto, tem um arco-íris. Uma cena bonita aqui nesse final de tarde, paulistano, um arco-íris aí com as sete cores, meu caro Gomes. Que beleza, hein? Final de tarde, arco-íris. Lá deve ter choqueiro. Pena que a gente não tem a câmera, né, pra mostrar lá, né? É verdade, é verdade. Pois é, vamos lá. São 19 horas. E três minutos, você tá curtindo o pô-jogo da equipe Expressão da Bola, o Rodney Brocanelli vai dar um girinho aí pelas redes sociais. Quanto isso, Danilo Almeida, o seu destaque final, né, narrador da equipe Expressão da Bola, Danilo Almeida. Mais uma vez, agradecer, Guga Mendonça, agradecer a você, a participação do Brocanelli, da Julio Stanziani, enfim, de toda a equipe Expressão da Bola, mas principalmente ao amigo internauta que ficou conosco em mais uma jornada, mais 90 minutos. E aqui, um grande jogo, né? Já fizemos três clássicos, né, nesse campeonato paulista, e esse disparado foi o melhor, né, Guga Mendonça? Um grande jogo. Disparado foi o melhor, sim. Foi o melhor clássico que nós tivemos. A portuguesa, infelizmente, tá com um espírito de time pequeno. A portuguesa está uma bagunça administrativamente. E o São Paulo Carpegiani ainda busca o time ideal, a liga. O Rivaldo, quando teve pulmão e gás, desfilou brilhantemente sobre o futebol nesse meio de campo, ditou o ritmo do jogo, mas o São Paulo eu vejo que falta um homem diário, um homem de referência, que seria o Fernandão, mas tá na cara de todo mundo que o Carpegiani não é muito fã do futebol do Fernandão. Pro amigo internauta, expressão da bola, aguardar a agenda, e aí vamos marcar um novo encontro. Tá certo, São Mendoza? Tá certo, Daniel. Obrigado pela sua participação, pela emoção dos gols desse São Paulo 3, portuguesa 2, mais um clássico aí, que é a equipe expressão da bola. Terce pra você. Alô, repórter! Júlia Stenzione, o seu destaque final, seu boa noite, Júlia. Oi, Guga. Boa noite a você e a todos que ficaram aqui na transmissão da equipe expressão da bola. Próximo confronto da portuguesa é contra o São Caetano, lá na Anacleta, o Campanella. E o próximo confronto, do São Paulo, é contra o Bragantino, lá no Miami. Tá aí, São Paulo e Bragantino, parece que é sábado, sete e meia da noite, e no domingo tem Corinthians e Santos, a partir das quatro da tarde, o possível jogo da equipe expressão da bola. Tá aí, Guilherme Abbas, participação aqui na expressão da bola. Beleza, agradeço a sua participação, grande abraço pra você. Tá contente, hein? É, contente, né? Mas três pontos, num campeonato nesse nível técnico, qualquer três pontos, né? Vamos e ganhamos, não é de se jogar fora. Mas, enfim, o São Paulo não jogou o que a torcida esperava, deu sorte de enfrentar uma portuguesa que deu chance pra que o São Paulo somasse os três pontos. E vamos ver se o Paulo César Carpegiani, agora daqui pra frente, vai acertando, com a volta do Lucas e o Casimiro, agora da seleção. Vamos ver, agora é contra o 13, né? O nosso próximo desafio. Tá aí, quarta-feira, São Paulo e 13. Obrigado, Guilherme Abbas, convidado especial hoje da equipe Expressão da Bola. São 19 horas e 7 minutos. Eu e o Rogério Ibocanelli vão dar um giro pelas redes, pelas redes sociais, meu amigo. Pois é, acontece, acontece. Pois é, eu queria então fazer só um convite a todo mundo aí pra acompanhar o blog Expressão da Bola, que é o braço multimídia aí da equipe Expressão da Bola. Então, tem de tudo lá. Tem as grandes narrações do Daniel Almeida, tem as entrevistas inteligentes do Guga Mendonça com o pessoal do vôlei, tem os textos do Guto Monteablas a respeito do futebol, textos muito bem sacados. O Guto Monteablas tem uma observação muito peculiar sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol mundial. Então, eu quero convidar todo mundo a participar, a acessar o blog e deixar os seus comentários lá. É expressaondabola.blogspot.com Só falta a Júlia mesmo participar lá do nosso blog, mandar algum material. Eu estou coordenando tudo isso, está sendo muito legal. E também, pelo nosso blog, você tem as informações, as informações necessárias para você poder participar da promoção da camiseta, do sorteio da camiseta do Pinheiros Sky. Tem lá, a gente, eu coloquei nesse final de semana a sonora do Gustavo, do Gustavão. Gustavão lá, chamando o pessoal para poder participar dessa promoção. Então, é rapidinho, é só um resumo. Assim que nós atingirmos a marca de mil seguidores, aí a gente vai dar a sequência à segunda fase. A primeira fase é essa. A gente precisa atingir mil seguidores, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua participação, tweetando e retweetando o arroba, expressando a bola. A partir do momento em que a gente chegar lá, chegar na nossa meta, a gente dá início à segunda fase dessa campanha, dessa promoção, mas aí você tem que aguardar. Eu sei que tem muita gente perguntando como é que vai ser, como é que vai ser. Mistério, a gente vai revelar só na hora certa o meu caro, o Google Mendonça. Eu quero agradecer, a gente já está encerrando, eu quero agradecer então a participação. Hoje foi uma jornada assim, mancionante, não só dentro de campo como aqui nos bastidores. A gente sabe, a gente quer pedir desculpas aos nossos internautas por causa dos problemas técnicos, são problemas que não foram de responsabilidade nossa, infelizmente, mais uma vez, a televisão atrapalhando aqui a web rádio, mas, e eu quero agradecer também, deixar mais um abraço, abraço ao Guto Monteaglas, é um beijo, a Raquel Brocanelli, que seguraram a onda lá na retaguarda com informações importantes e é isso aí, a gente agradece a compreensão de todos, mas a gente está aqui para fazer, levar o melhor trabalho para vocês e a gente está aqui se dedicando, se esforçando justamente para você, amigo internauta. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e um tchau. Está aí o Rodney Brocanelli, antes de dar o tchau, Rodney, onde o leitor, ouvinte do Expressão da Bola pode acompanhar as tribunas aí na internet, Laboratório Pop, o blog do Flávio Guimarães, esse monstro do rádio brasileiro, e tem o Radio Amantes também, não é, Rodney? Pois é, rapidinho então, laboratóriopop.com.br, laboratóriopop.com.br, no site de cultura pop, onde eu tenho espaço lá para falar de futebol todo dia, chamado geral, o blog do Flávio Guimarães, fg-news.blogspot.com, fg-news.blogspot.com, e o Radio Amantes, um dos blogs mais legais aí de rádio do Brasil, é radioamantes.wordpress.com, é isso aí, Guga, obrigado pela cura de chá. Valeu, Rodney Brocanelli, 19 horas e 9 minutos, até uma novidade também, a você ouvinte do Expressão da Bola, essa semana, eu começo a colaborar com o nosso amigo Maurício Camargo, lá na Digital FM, a equipe Arte de Bola, amanhã, a partir das 22h40, eu vou estar lá com o Maurício Camargo, falando sobre o vôlei, é, vôlei, dando as principais notícias do vôleibol brasileiro, Superliga, Seleção, todo dia tem uma pitadinha de vôleibol, para Campinas, e para toda a região de Campinas, essa grande metrópole, que é a cidade, aliás, do estado de São Paulo, então, a partir de amanhã, no 106.1, da Digital FM, vamos conversar muito sobre o vôlei, nas noites aí, que não tem futebol, as noites que tem futebol, Maurício Camargo, manda a jornada aí, brilhantemente, então, um abraço para todo o pessoal de Campinas, da Rádio Digital FM, equipe Arte de Bola, a partir de amanhã, 22h40, Guga Mendonça, vai conversar com você de vôlei, trazer as novidades, do vôleibol brasileiro, com a equipe também, Arte de Bola, e a equipe Expressão da Bola, sempre no vôlei, essa semana, confirmados, tem dois jogos, o vôlei, um é São Caetano, e Sada Cruzeiro, o outro é Vivo Minas, e São Bernardo, então, a torcida mineira aí, ligada na Expressão da Bola, com muitos claros aí, deu um bom apoio, com certeza, os mineiros, vão estar com a gente, novamente, no expressaondabola.com.br, e o futebol, Corinthians e Santos, no próximo domingo, às seis da tarde, o jogo comando, da equipe Expressão da Bola, desculpe, às quatro da tarde, corrigido, às quatro da tarde, é melhor, meu caro Rodney, o senhor já deu, acabar o horário de verão, então, já voltam para as dezesseis horas, exatamente, durante a semana, podemos ter vôlei, também, dependendo, da nossa coordenação, tá certo? Então, são dezenove horas, e dez minutos, a central técnica, soltou o hino do Botafogo, mas o hino, que a gente tem que ouvir, é esse aqui agora. O hino do São Paulo, o tricolor, que ganhou hoje, de três a dois, da portuguesa, torcedor são paulino, curtiu com a gente, essa vitória do São Paulo, o boa noite, do Guga Mendonça, em nome, de toda a equipe, expressão da bola, a equipe do Marçal, do Gomes Pato, ligada com você, nas ondas da web, em www.expressão-da-bola.com.br. Eu fico por aqui, valeu, parabéns, torcida do Tô Tô Loura.